Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Detém o fototransistor que usa um transistor de junção para aumentar a sensibilidade do diodo infravermelho, o famoso IR. Nesse tutorial eu vou mostrar como aumentar a sensibilidade do diodo infravermelho usando um J-FET. Vamos lá? Na verdade, eu vou mostrar dois circuitos. O primeiro, bastante popular na internet, pode ser usado como etapa de entrada de um circuito detector de infravermelho, como os usados nos controles remotos. Ele é bem sensível. O primeiro circuito é o da figura. Nesse caso, o fotodiododo está operando inversamente polarizado. A corrente de fuga vai variar em função da luz que incide no diodo. A corrente de fuga do diodo, que é muito pequena, segue para o terra via resistência R1 de alto valor. A tensão sobre essa resistência vai variar a tensão gate source do J-FET. A tensão gerada pela corrente de fuga vai estar em oposição à tensão de polarização do J-FET, gerada na resistência de source R2. A tensão de polarização gate source do J-FET vai ser gerada pela resistência R2. E a tensão gate source tem um valor negativo, que deve ficar ao redor de 1 volt. Esse é um circuito bem simples e muito sensível. Veja na foto o teste. Veja a tensão de saída sem luz. E agora a tensão de saída com luz. Com luz, a tensão de saída aumenta muito. Esse é o segundo circuito. E você não encontra por aí com facilidade. Esse circuito prima pela simplicidade. Nesse circuito, o fotodiododo está operando como fotocélula. Ele gera uma tensão nos seus terminais, que é proporcional à luz que está incidindo no fotodiodo. É uma tensão muito baixa, da ordem de 100 milivolts a 700 milivolts. Mas é o suficiente para polarizar o J-FET. Um detalhe importante é a polarização do fotodiodo. A tensão gerada pelo fotodiodo tem um negativo do lado do catodo. Então, a corrente de dreno do J-FET vai variar em função da tensão gerada no fotodiodo. Se a tensão negativa aumentar, a corrente de dreno diminui. Veja essa versão, onde o sensor é constituído somente pelo fotodiodo e o J-FET. Esse é o FOTOFET. O funcionamento é similar ao fototransistor, que tem somente dois terminais. Nesse caso, a resistência de polarização tem que ser colocada externamente. Veja na figura como você pode montar o FOTOFET. É muito simples. Veja o teste que eu fiz. Primeiro, o circuito sem luz, sobre o fotodiodo. E agora, o mesmo circuito com luz em cima. Veja que esse circuito é menos sensível que o circuito anterior, mas é muito mais simples de montar. Essa tenho certeza que você nunca tinha visto. Então, acho que merece um like. Você viu nesse tutorial como montar dois circuitos usando o fotodiodo como fotoreceptor. Um deles é o FOTOFET. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! E aí E aí E aí